Olá meus amores, tudo bom? Essa semana teve o final da segunda temporada, ou seja, está confirmada a terceira temporada de Jali Chapkanan ou Yali Chapkanan, como o pessoal fala, enfim, a novela que tem a Afra maravilhosa e Mertz, esse casal, gente, super tóxico, mas que a gente se ama afinal de vocês estão juntos na vida real, estão juntos e sim, muito felizes por sinal, e essa festa foi tudo porque a Afra usou uma camisa da seleção brasileira, com o nome de Neymar, né, mas vamos lá, eu tenho outros jogadores que eu gosto mais, mas enfim o importante é que usou, o importante é que estava lá, fez postagem super fofa, falando do Brasil, olha que linda, gente, que pintura essa menina, né além de ser uma excelente atriz, a gente tem então foto, vídeo, todo mundo muito animado, eu amo essas festas de final de elenco a gente não tem isso aqui no Brasil, né, gente, eu não vejo nas novelas, eles são muito festeiros, eles botam na música, eles cantam, eles botam várias coisas do Instagram olha a festa que linda, comemorando a audiência, que manteve-se, apesar do roteiro ser um lesson creme, né, sem nenhum nexo a gente viu aí, olha a animação, gente, a camisa da seleção está boa mesmo, porque tem tempo que a gente não pula assim por um gol, né olha que beleza, estava todo mundo dançando, todo mundo cantando, se amando, está uma coisa maravilhosa para quem é do fandom, né, foi uma grande coisa, porque a Afra e o Mert ficaram um do lado do outro o tempo todo apesar de não rolar mandada, beijo, nada disso, a gente viu ele abraçando, e os dois, um do lado do outro o tempo todo a gente sabe que os dois estão juntos, mas eles não demonstram esse afeto, né, em público mas eles estão vendo, eles cantam, olha, olha onde está a mão do moço ó, gente, a gente está comemorando junto, né, porque é isso, né bom, eu vou voltar a assistir Yali Chapkini, Chapkanan, para vocês, está aqui no canal tem lá, já, eu acho que tem 60 episódios, eu estou faltando muitos, mas enfim vou comentar, olha que linda essa foto, gente, essa aí eu adorei, essa eu postei até no Instagram olha como pula, moça, bonita, cara de várias propagandas, trabalhando bem, bem amada o que mais ela quer? Ela sabe que o Brasil a ama, meus amores, ela sabe a gente venceu muito hoje, quer dizer, no dia que foi essa festa aí eu vou ficando por aqui, um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal, tchau, tchau